A Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016 consagrou a carreira bem sucedida do nadador americano Michael Vells. Ao longo dos mais de 20 anos em que se dedicou às piscinas, conquistou nada mais nada menos do que 28 medalhas, 23 ouros, 3 pratas, 2 bronzes e 37 recordes mundiais. Nada mal, não é? Aquele menino em que aos 11 anos nadava para liberar energia se tornou um mito não apenas do esporte, mas da humanidade. O sucesso não veio, porém, de graça. Treinei 365 dias por ano para a Olimpíada. A maioria das pessoas não faz isso, mas são essas coisas que nos faz ter sucesso, contou o nadador em um evento da XP Investimentos. Mas o que Vells fez para ter sucesso na carreira e na vida? Vou te mostrar agora as lições que ele e seu treinador fizeram questão de citar. Primeiro, não pare de estudar. Aprender, treinar e evoluir. Michael Vells se orgulha em dizer que, por 6 anos seguidos, treinou praticamente todos os dias. Sim, 365 dias no ano. Parece absurdo para nós, meros mortais. Mas para quem quer vencer uma Olimpíada e bater recordes, a dedicação é prioridade número 1. Quem acorda todos os dias super motivado para ir trabalhar? Eu também tive momentos em que não queria sair da cama. Mas esses eram os dias mais importantes porque eu consegui aumentar a minha performance em 30% em comparação com o que teria feito se não tivesse ido treinar. Treinamos 365 dias. A maioria das pessoas não faz isso. São essas coisas que nos fazem ter sucesso. Bob Malma, treinador de Fells, contou que até 2004 foram seis anos de treinamento todos os dias. Na natação, quando você tira uma folga de um dia, leva outros dois para chegar no ponto em que estava. E isso faz você dar passos para trás. E começamos a ir para frente. À medida que avançamos, parecíamos que o trabalho estava sendo recompensado. Fells ainda relata que buscava a oportunidade de fazer algo que ninguém ainda tinha tentado. Ele queria fazer algo diferente e foi construindo o melhor processo para que tivesse as melhores chances. Portanto, sem preguiça, jamais. Segundo, trace metas. Desde o início de sua trajetória nas piscinas, Bob Malma ensinou a Fells a traçar metas, algo que lhe dava uma razão para ir treinar. Quando ele tinha apenas 11 anos, pedia a ele para que escrevesse em um pedaço de papel, no topo da página, qual era a sua meta, o sonho de vida dele com a natação. Ele escreveu que queria ganhar uma medalha de ouro em uma olimpíada. Logo, rabiscou e escreveu no lugar que queria competir uma olimpíada, porque achou a primeira ambiciosa demais. Para Fells, metas sempre foram muito importantes. Ele escrevia em um pedaço de papel e olhava para elas todos os dias. Era isso que lhe motivava todos os dias para sair da cama. Até hoje, ele ainda escreve suas metas, mesmo que não precise tanto delas. Terceiro, preparação para as adversidades. Assim como em finanças ouvimos falar que devemos nos preparar para as surpresas mantendo uma grana separada para as emergências, no esporte e na carreira, se preparar para quando algo dar errado é essencial para não perder o foco, o rumo e até tudo o que conquistou ali. Fells conta uma história muito emblemática sobre como treinou tanto para situações adversas, que mesmo quando ficou cego em uma das competições mais importantes de sua vida, bateu o recorde. Em 2008, na Olimpíada de Pequim, ao saltar na piscina, meu óculos se encheu de água nos primeiros 25 metros da prova de 200 metros borboleta. Eu ainda tinha 175 metros pela frente e eu posso dizer que lembro de cada abraçada que dei, o esforço que fiz, mas não enxergando nada. Eu só consegui terminar a prova porque treinei muito para situações como essa e, por isso, consegui me manter calmo e focado no que precisava fazer. Naquele dia, o nadador não só venceu a prova de 200 metros borboleta, como fez a prova em 1 minuto e 52 segundos e 3 centésimos. Record Mundial. 6 centésimos mais rápido do que a marca anterior do próprio Phelps. Quarto, saiba o momento certo de parar ou desistir. Não é porque a cartilha diz que é o momento de largar as chuteiras ou desistir de um desejo que você deve fazer sucumbir. Phelps chegou a anunciar sua aposentadoria em 2012 após sua participação na Olimpíada de Londres, mas voltou atrás e continuou nadando até 2016. Bauman, seu treinador, foi um dos grandes incentivadores do retorno do atleta às piscinas. Ele teve ótimos resultados em 2012 e eu achava que ele ainda não estava preparado para largar, mas era importante para mim que ele se sentisse bem com o retorno. Em Londres, após conquistar 6 medalhas, sendo 4 ouros, se tornou recordista em medalhas na história das Olimpíadas, naquele momento tinha 22 no total. Mas não foi fácil. Eu não sabia o que queria mais porque já tinha realizado tudo. Voltar para a água foi um dos maiores desafios. Eu sentia que precisava de um tempo das piscinas, mas eu tinha medo de dali 20 anos olhar para trás e pensar que eu poderia ter dado mais uma chance. Essa última escalada foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, mas estava me divertindo. Consegui terminar do jeito que queria minha carreira como nadador no Rio de Janeiro. Fico muito feliz por ter me dado essa oportunidade. Tenho boas lembranças. Portanto, cada um sabe que deu, que chegou no seu limite ou que não vê sentido no que faz ou ainda que dá para insistir um pouco mais. Auto-reconhecimento, seja na carreira ou nas finanças, é algo muito importante. Para ser o maior recordista em medalhas na história das Olimpíadas, Fels não deixou de treinar um dia sequer, de se doar para a conquista de sua meta. E você, o que anda fazendo para realizar seus sonhos? A piscina foi companheira inseparável de Fels por todos os dias. Ele mergulhou por inteiro no seu sonho, se entregou de verdade. E você, só molha a ponta do pé e acha que foi o suficiente? Você acha que o mundo está conspirando contra seus sonhos? Faça como Fels. Mergulhe por inteiro e realize. O mundo está enviado contra seus sonhos. Obrigado.